Olha, vamos para Paranaíba ainda falando de Covid-19, porque infelizmente por lá mais uma morte foi confirmada por causa da Covid-19 e o município agora marca 165 óbitos por causa da doença. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima é uma mulher de 59 anos. Ela havia dado entrada na Santa Casa de Misericórdia no dia 30 de janeiro e morreu no dia 7 de fevereiro. Já é a quarta morte pela doença registrada em 2022 aqui em Paranaíba. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima possuía obesidade e câncer. Paranaíba agora registra um total de 165 mortes causadas pela Covid-19. O município também registrou 70 novos casos de contaminação pela doença. Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira, Paranaíba também registra um total de 6.996 casos confirmados desde o começo da pandemia. Ainda segundo o boletim, o nosso município também tem três pacientes internados na UTI da Santa Casa de Misericórdia. Todos com diagnóstico positivo da doença e nenhum paciente na ala respiratória. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, há também pessoas que receberam alta. Cerca de 120 pessoas receberam alta após ficarem em isolamento domiciliar.